Se organizando para o enfrentamento ao coronavírus, a prefeitura de Mauá inaugurou o seu novo hospital de campanha. O ABC do ABC esteve presente e o prefeito Atila Jacomucci detalhou um pouco mais sobre como funcionará este novo equipamento. Confira. O primeiro hospital de campanha do estado, porta aberta, com seu funcionamento das 7h às 19h, onde a população de Mauá terá não só um hospital referencial, terá um hospital que fará a triagem da nossa população. A população vai poder vir aqui, ser atendida, passar com os médicos, especialistas aqui e poder também, outro diferencial, é ser o único hospital que tem um laboratório próprio, com a capacidade de 400 exames por hora, para que a gente tenha um diagnóstico mais rápido, para que a gente possa combater esse inimigo invisível que é o Covid-19. A cidade hoje está com 70% dos seus leitos ocupados do Hospital Nadine, mas fora o nosso hospital de campanha, que era 30 leitos, e será o primeiro hospital, eu volto a dizer, de porta aberta, e receber a triagem, e será o único com o atendimento especializado ao combate do Covid-19 com o laboratório, nós teremos também um credenciamento dos hospitais particulares, nós teremos mais 24 leitos à disposição também do Hospital Vital. E já estamos para pré-inauguração de 10 mais leitos, 10 leitos também no Hospital Nadine também, para que a gente possa ampliar. E também temos aí a expectativa também do credenciamento da Santa Casa da Nossa Senhora, que hoje nós temos aqui, o investimento da Atena está na casa de 220 mil reais, mais 1 milhão e 80, que é todo o atendimento técnico, todo o complexo técnico. Para vocês terem uma ideia, é o hospital leito mais barato do estado de São Paulo. Ele custa em média 1.450 reais o leito, sendo que o SUS paga a partir de 1.500 reais. Isso demonstra que nós tivéssemos uma preocupação também com o dinheiro público. Nós temos que investir em tecnologia, mas com responsabilidade do nosso cliente. São 30 leitos, 24 seno intensivo e as UTIs, 6 UTIs. Em um lugar, você disse muito bem, Mauá sai na frente. Nós não queremos nos comparar a outras cidades, não estamos longe disso. Nós temos que fazer a nossa lição de casa. E Mauá está fazendo a sua lição de casa. Nós temos um hospital, porta aberta, nós temos um século, um centro de atendimento de especialidade e um único hospital com laboratório. E esse atrativo não é um atrativo, é uma obrigação que todos os secretários de saúde de toda a cidade busquem essa alternativa das testagens rápidas. Porque a população não pode ficar esperando o seu diagnóstico. Você não tem hora para ficar doente. Então, a hora que você tiver e partir uma área de infectologia, contaminação de Covid, você tem que ter o seu diagnóstico mais rápido possível. Então, essa foi a nossa preocupação. E aqui é o hospital de campanha da cidade de Mauá. E nós somos seres humanos. Nós não vamos fechar a porta aqui para ninguém. Tá certo? Porque antes de ser prefeito, eu sou ser humano. Sou ser humano. Então, se um amigo, um companheiro de uma cidadezinha vir aqui na cidade de Mauá, nós vamos atender como qualquer cidadão de Mauá. Porque nós somos brasileiros assim de tudo. Temos aqui uma equipe técnica preparada. Nós temos aqui um secretário de saúde experimentado. Nós temos aqui o doutor Jamal, que dispensa comentário. Que é uma surga aqui do hospital Emílio Ribas, que dispensa qualquer comentário. Nós temos aqui uma equipe preparada. E um hospital diferenciado. Eu desafio aqui, e peço aqui, para que todos os demais hospitais do estado de São Paulo façam como esse. Abram as portas para a população, porque é o primeiro de porta aberta. Que vai realizar exames e cliagem no seu próprio hospital. Para que a gente possa não ficar na espera, onde muitos estão esperando. Hoje nós temos números no país estimativos do Covid-19. Você tendo aqui um laboratório próprio, esse é o grande diferencial. Nós vamos ter um hospital que dá o diagnóstico para o paciente. Para que não fique à espera no seu final. Lembrando que a nossa rede, o CECO aqui, o nosso centro especializado de enfrentamento ao coronavírus, com o nosso hospital de campanha, ele é mais um serviço dentro de uma rede que tem 23 unidades básicas de saúde, além de 4 unidades de pronto atendimento. Todos os serviços que a gente tem na cidade hoje, já fazem essa triagem, já fazem esse atendimento a esses pacientes. Claro que as UBS, no horário em que elas funcionam, as UPAs 24 horas, e aqui também 24 horas, sendo 12 horas referenciadas. Os pacientes, por isso que a gente vem fortalecendo bastante isso nas campanhas que a gente vem fazendo, para que as pessoas não procurem o serviço de saúde, a não ser que estejam realmente com sinais de agravamento da doença. Especialmente a febre alta e a dificuldade de respirar. Então é nesse sentido, quando as pessoas tiverem a confirmação do Covid, mas não apresentarem esses sintomas, elas serão encaminhadas para o isolamento em casa, como em outros serviços já estão encaminhando. Quando a pessoa estiver realmente numa situação mais agravada, ela vai ser acolhida aqui nesse serviço. É um serviço, como o doutor Jamal já disse também, de caráter transitório, ou seja, nós temos hoje, a maioria das cidades fazem um hospital de campanha para que possa ter um complemento de leitos, né? Quando falta leito, a gente coloca as pessoas nos leitos. Aqui, para além do complemento de leitos, nós temos um atendimento de porta aberta, que a gente chama na área da saúde, que é o atendimento das pessoas, como é realizado na UPA. Em tese, nós estamos ganhando na cidade mais um serviço de saúde de porta aberta, onde as pessoas vão poder ser atendidas em tempo imediato, a hora que chegarem, fazer a triagem, serem dispensadas quando não têm sinais, serem dispensadas em isolamento, quando apresentarem sinais e, porventura, tiverem o Covid-19, ou serem internadas aqui dentro mesmo, quando tiverem sinais de agravamento. Daqui, elas poderão ser referenciadas para outro hospital, como, por exemplo, o nosso hospital Nadine, que já vem fazendo um grande trabalho, né? A gente está ampliando leitos agora também, assim como os hospitais particulares, né? Então, nós estamos desenhando esse serviço, ele não foi só pensado, o desenho dele internamente, mas ele pensado também dentro de uma rede de serviço de saúde que a gente já tem na cidade. Nós estamos vendo, infelizmente, o número de casos subir de forma muito preocupante. Eu acabei de citar ali dentro o exemplo do hospital de campanha ontem, lá da região do AMI, lá em São Paulo, e só ontem teve 154 ambulâncias lá paradas na frente, deixando os pacientes. Então, é uma preocupação muito grande para nós, pela proximidade, é uma preocupação muito grande, porque a região do ABC já vem apresentando um número elevado de casos, mas, ainda assim, Mauá conseguiu uma coisa que outras cidades também lutaram muito e não conseguiram, que foi um isolamento acima dos 60%, que foi reconhecido, inclusive, pela Secretaria Estadual de Saúde. Frente a tudo isso, a gente ainda está trabalhando com estimativa. E como a gente está trabalhando com estimativa, o nosso plano, desde o começo, foi vamos nos planejar para o pior cenário. Pode ser que a gente não utilize, eu espero que a gente não utilize, mas a gente trabalhou com o planejamento a todo tempo para isso. Primeiro, porque você consegue definir o que você vai fazer em relação aos cuidados desse doente. Então, isso é fundamental. Segundo, que é importante que você precise conhecer o que está acontecendo dentro da sua região. A gente tem uma dificuldade grande de acesso aos testes. Isso não é exclusividade de Mauá. O mundo inteiro está atrás desses testes. Não são testes baratos. E tem um componente técnico que acho que é importante deixar bastante claro para todo mundo. A gente usa um conceito de sensibilidade e especificidade de testes. Então, esse teste precisa ter alta sensibilidade e alta especificidade. O que significa dizer que ele precisa, quando ele der positivo, eu preciso ter segurança de que aquilo corresponde àquela doença. Quando ele der negativo, eu preciso ter segurança de que aquilo não é essa doença. E neste contexto de SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, que promove essa doença chamada COVID-19, isso o mundo não sabe ainda. Não somos nós. O mundo não tem essa resposta. Então, você tem que lidar com essas variáveis todas. E precisa colocar mais uma variável aqui, que é a data oportuna para a coleta do teste. Então, se eu tenho febre hoje e fizer o teste amanhã, esse teste tem grande probabilidade de dar negativo. Então, veja, você tem que lidar com todas essas questões no momento de uma consulta de uma pessoa que precisa saber o que está acontecendo.